Fui à fazenda nova pra falar com ela Sei que o pai dela ia concordar Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Vem querida, vem, vem morena Vem querida, quero te abraçar Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Fui à fazenda nova pra falar com ela Não sei que o pai dela ia concordar Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Vem querida, vem morena Vem querida, quero te abraçar Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Fui à fazenda nova pra falar com ela Não sei que o pai dela ia concordar Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Vem querida, vem morena Vem querida, quero te abraçar Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Foi à fazenda nova pra falar com ela Não sei que o pai dela ia concordar Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Daria tudo para me casar com ela Porque o nosso amor jamais se acabará Vem querida, vem morena Vem querida, quero te abraçar Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca Igual te beijei, jamais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca Vem querida, vem mais te esquecerei Nunca mais vou beijar outra boca